...atista que é fanática pelo Turma da Mônica, vamos pensar um pouco né, você gostou do livro? Gostei, é bonito. Então já fica aí segurando, se você gostou, vou pegar uma caneta do seu assessor aqui, porque eu sou muito fã gente, entrevistado, eu queria que assinasse um, meu primeiro gibi da Turma da Mônica, voltei a ser criança, vamos, se puder, primeiro, quase ninguém pede isso né, coisa rara né. Quase ninguém pede para, Renato, legal esse lançamento, bacana, olha, as ilustrações lindas, você gostou Amanda, né, dá uma olhada, de qual que você gosta mais Amanda? Eu gosto mais do Cebolinha, é uma linha, é Renato, Renato, obrigado Maurício, não, tudo bem, Nossa, isso aqui é histórico, quando o cara é fã, é fã mesmo né, obrigado Maurício, não dá nem tempo de falar muito, e o que a gente pode esperar de especial desse livro aqui, que tem uns desenhos, umas ilustrações lindas, que é tanta coisa boa que você lança né. Bem, isso daí é um texto do meu filósofo, do meu filósofo de Leto, e ele coloca aí alguns, vamos dizer, conselhos comportamentais, Conselhos comportamentais, sim. Conselhos comportamentais, não só crianças, jovens, mas conselhos em geral, e é lindo, maravilhoso, porque você está falando do mundo, você vai saber um pouco mais, e os desenhos estão fechados, porque eu tenho experiência. Obrigado Maurício, sempre uma honra entrevistar, vamos fazer a foto, vem, vem me fazer a foto, se quer fazer uma pergunta, pode fazer. Como é que foi para você, você já sabia que esses personagens, que apresentam o sucesso? Olha que boa pergunta, hein. Não, não sabia, lógico, não pensava no futuro, nem no futuro, a gente faz uma força danada para que isso aconteça. Eu fiz força bastante, estudei bastante, trabalhei bastante, tive paciência, me preparei e fiz um sucesso. Então, acho que todo mundo pode conseguir sucesso, trabalhando bem, fazendo um trabalho comigo, desejando que o pessoal se divirta com o trabalho, no meu caso, então deu certo, eu fico feliz com isso. E eu me perguntei assim, qual é o seu nome? Amanda. Amanda. Amanda, a primeira repórter que eu entrei hoje aqui, depois do debate. E agradeço muito a pergunta que você fez, que é muito melhor. Muito inteligente, vai tomar meu lugar, Maurício. E o Cebolinha? O Cebolinha é um personagem que eu fiz, baseado em um garotinho que eu conheci quando eu era jovem, ele era criança, ele tinha um cabelo meio esquisito, assim, e ele falava que eu falava erradinho. Então, eu só copiei o menino que eu conheci e nasceu o Cebolinha e deu certo. É isso aí, obrigado, Amanda, obrigado, Maurício. Vamos fazer a foto que ele tem que sair correndo. Faz uma foto aí, Amanda. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.